É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Digo Bitch, só material, só material DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Ei DJ K, ei DJ K, bota pra estralar, bota pra estralar, bota pra estralar Quem tá tocando essa porra, é o tal do DJ K Tá fazendo bruxaria, vai encarar Eu vou te mandar o papo reto com você, eu quero ter um relacionamento sério DJ K te mandou o papo reto com você, ele só quer ter um relacionamento sério I love o meu peru, sou cano na taxota, vai ter adultério I love o meu peru, sou cano na taxota, vai ter adultério I love o meu peru, sou cano na taxota, vai ter adultério I love o meu peru, sou cano na taxota, vai ter adultério I love o meu peru, sou cano na taxota, vai ter adultério I love o meu peru, sou cano na taxota, vai ter adultério Que novinha safada, que novinha safada, que novinha safada, no baile provoca I love o meu peru, sou cano na taxota, vai ter adultério I love o meu peru, sou cano na taxota, vai ter adultério I love o meu peru, sou cano na taxota, vai ter adultério I love o meu peru, sou cano na taxota, vai ter adultério DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria, vai encarar Tá fazendo bruxaria, vai ter adultério I love o meu peru, sou cano na taxota, vai ter adultério I love o meu peru, sou cano na taxota, vai ter adultério I love o meu peru, sou cano na taxota, vai ter adultério I love o peru, sou cano na taxota, vai ter adultério